Sim Notícias. Oferecimento Móveis Rimo. Seu sonho, sua casa. Linhares Online. Conectividade e soluções. Hotel Ibs Style. Sua parada certa em São Mateus. Olá, está começando o nosso Sim Notícias. Fique bem informado a partir de agora. Confira na edição desta segunda-feira. No final de semana foi violento em Linhares com três homicídios na região. No bairro Planalda, a polícia apreendeu drogas. Houve também apreensão de animais abatidos e apetrechos de caça em nossa região. As vendas de materiais para construção dispararam em Linhares nesse período de pandemia. Os preços também têm ficado mais elevados. São Mateus é a única cidade do norte do estado que ainda está no chamado risco alto para a Covid-19. Um acidente na rodovia que liga São Mateus a Gorilí deixou uma pessoa ferida no final de semana. O Dia Nacional de Controle do Tabagismo foi no último sábado. Aqui em Linhares, o NAPS mantém um programa gratuito que ajuda pessoas que querem se livrar do vício no tabaco. Você confere também a coluna Saúde e Bem-Estar com a fisioterapeuta Adriane Monteiro. Tudo isso e muito mais agora aqui na TV Sim, canal do Espírito Santo. Olha, o final de semana foi violento em Linhares e região. De sábado para cá, foram três homicídios na cidade. Um dos assassinatos aconteceu em Chapadão do 15, interior de Linhares, como nos conta a repórter Cris Martinelli. Um jovem identificado como Tiago Agostinho Macena, de 19 anos, foi assassinado a tiros em Chapadão do 15, interior de Linhares. O homicídio foi registrado neste último sábado. Tiago estava em um bar e, no momento que foi ao banheiro, teria sido alvejado pelos disparos. O autor fugiu logo após o crime. A perícia esteve no local e ficou constatada sete perfurações no corpo da vítima, que atingiram cabeça, pescoço e abdômen. O corpo foi removido e encaminhado para o Serviço Médico Legal. Ainda neste final de semana, um acidente de trânsito foi registrado no bairro Planalto, envolvendo um Uno e um Fox. De acordo com informações, o Uno trafegava sentido Nova Esperança Planalto e estava em alta velocidade. Ao tentar desviar do Fox, ele acabou subindo em uma calçada e capotou. A polícia militar e o corpo de bombeiros estiveram no local para prestar os devidos atendimentos. A gente, infelizmente, tem que continuar falando de violência. O repórter Marcelo Fiorotti traz outros destaques policiais da região. Uma equipe do Batalhão da Polícia Militar Ambiental apreendeu três armas de fogo, munições e couro de jacaré, após verificar denúncia em zona rural de Rio Baranal, na última quinta-feira. No total, foram recolhidas duas espingardas calibre .36 e uma espingarda chumbeira. Dezenove munições calibre .36, sendo doze munições carregadas e sete deflagradas. Um couro de jacaré, uma armadilha, além de diversos apetrechos utilizados para caça e recarga de munições. Os envolvidos foram conduzidos à 16ª Delegacia Regional de Linhares, no bairro Três Barras, e apresentado às autoridades de plantão, juntamente com todo o material apreendido. O empresário José Carlos Marcondes Soares, denunciado por participar de uma organização criminosa envolvida em um esquema de superfaturamento de contratos e pagamentos de propina no sul do estado, foi preso na última sexta-feira em Linhares. Ele foi levado para o presídio regional do município. José Marcondes é natural de São Gonçalo, no Rio de Janeiro. O mandado de prisão foi cumprido durante uma operação do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, o GAECO, do Ministério Público Estadual, com o apoio do Núcleo de Inteligência e Assessoria Militar da instituição. Ele era considerado foragido da justiça. A segunda-feira começa com investigações de mortes violentas por homicídio. Na 16ª Delegacia Regional de Linhares, estão nas mãos dos delegados ocorrências de três mortes violentas, num intervalo próximo de 24 horas. O primeiro assassinato foi no bairro Planalto, por volta das 8 da noite de sábado, quando Rafael Silva Santos, de 28 anos, foi morto a tiros. Tiago Augustinho Macena também foi assassinado, ocorrência registrada em um bar que fica na localidade Chapadão do 15. O terceiro homicídio foi registrado na manhã deste domingo. Paulo Sérgio, morador do residencial Rio Doce, foi morto com requintes de crueldade. A morte foi provocada por golpes de madeira. Foram encontradas também garrafas quebradas e havia perfurações no corpo da vítima. Mais uma vez, a população resolveu denunciar um ponto que serve a traficantes que atuam no bairro Planalto. No perímetro da rua Wilson Mantovanelli, a polícia chegou à casa de um homem, onde houve fuga de um suspeito. Dentro dela, uma menor de 17 anos foi encontrada. A constatação era de que o morador denunciante tinha razão. Foram apreendidas 300 pedras de craque, 163 buchas de maconha, cocaína, além de um pé de maconha. É como contou a própria polícia militar. A equipe de força tática do 12º batalhão realizava patrulhamento tático pelo bairro Planalto. Ao passar para um local que é de conhecimento que funciona o tráfico de entorpecentes, verificamos que um cidadão, ao notar a aproximação policial, empreendeu fuga. Tentamos fazer um cerco no local, porém ele empreendeu fuga em direção ao pasto. E devido ao anoitecer, não conseguimos obter êxito na localização desse cidadão. Fizemos um busco nas residências de onde ele empreendeu fuga. E logramos êxito na apreensão de 300 pedras de substâncias similar ao craque, 163 buchas de substâncias similar à maconha, mais 10 tabletes pequenos que pesaram 108 gramas das mesmas substâncias, um pé de maconha, 4 cápsulas de munições 38, sendo 3 intactas e uma deflagradas, e mais 14 papelotes de substâncias aparentando ser cocaína. Esse é mais um serviço da Força Tática do 12º Batalhão. 12º Batalhão, Guardião da Comunidade do Verde e das Águas. E agora uma boa notícia. A semana começou com várias vagas de empregos disponíveis no Cine da cidade. A semana começa com 51 oportunidades de emprego no Cine de Linhares. Os destaques são para as vagas de padeiro, carpinteiro, trabalhador rural no cacau, tractoristas, mecânico de colheitadeira, ferramenteiro CDR, operador de máquina lâmina e açougueiro. Quem tiver interesse em concorrer a uma das vagas e estiver dentro do perfil exigido, deve se dirigir ao Cine munido de currículo, carteira de trabalho e previdência social com o número do PIS, RG e CPF. A agência fica localizada na Avenida Governador Lindenberg, no centro de Linhares. O horário de funcionamento ao público é de segunda a sexta-feira, das 8h às 13h. Minha gente, esse período de pandemia fez crescer o aumento por materiais para construção. Muita gente tem aproveitado esse tempo maior em casa para construir, para reformar, fazer uma ampliação. Como resultado, houve um aumento grande nos preços de vários itens da construção civil. Passar mais tempo em casa tem feito com que algumas pessoas dessem o pontapé inicial para fazer aquela reforma que se arrastava por algum tempo. E um setor que tem lucrado com isso foi o de materiais de construção. O aumento nas vendas foi visível, não só na nossa loja, mas também em todas as lojas da nossa cidade. Um dos materiais mais procurados aqui nessa loja foi o cimento. A demanda foi tanta que eles tiveram que repor os estoques. O carro-chefe da construção civil é o cimento e também o que puxa é a lajota, o vergalhão, o fio, que é o cobre e outros demais. Se de um lado há um aumento na procura, do outro há um aumento nos preços. Olha, na mesma proporção das vendas, o preço também subiu na mesma proporcionalidade. O Fred Bernardina é assessor de obras e atualmente está fazendo o acompanhamento de nove construções. De acordo com ele, o setor vem passando por um pico de crescimento. E ele também tem sentido o impacto nos valores. Uma alternativa encontrada para continuar dando prosseguimento às obras e driblar a falta de materiais foi continuar a parceria com fornecedores. É isso aí. E a tendência é continuar, muita gente aproveitando esse período para poder fazer alguma construção, mexer na residência. Com a maior procura, a maior demanda, os preços tendem a continuar subindo. Agora a gente vê como fica o tempo nesta terça-feira em toda a região. A terça-feira será de tempo lublado e chuva fraca. As temperaturas sobem um pouquinho. Linhares terá mínima de 19, máxima de 30 graus. Colatina com mínima de 15, máxima de 27. Em São Mateus, variação entre 20 e 28. E Vitória terá mínima de 21. A máxima também chega aos 28 graus. E a seguir, os destaques de São Mateus, a cidade é a única do norte do estado que ainda figura na lista das cidades com alto risco para a transmissão da Covid-19. É daqui a pouquinho. De volta com o nosso segundo bloco do Sinoticias de hoje. A Petrobras informa que vendeu a concessão de 27 campos terrestres de exploração de petróleo e gás no Espírito Santo. O polo Cricaré reúne 27 campos terrestres em solo capixaba, localizados nos municípios de Linhares, São Mateus, Jaguaré e Conceição da Barra. A transação avaliada em 155 milhões de dólares, sendo 11 milhões pagos na semana passada, 26 milhões no fechamento da transação e outros 118 milhões de dólares em pagamentos contingentes previstos em contrato. Os 27 campos de exploração de petróleo registraram produção média de janeiro até junho deste ano de cerca de 1.700 barris de óleo e 14 mil metros cúbicos por dia de gás de exploração. Falando em São Mateus, a cidade é uma das únicas do estado, está entre as duas do estado que ainda estão classificadas como alto risco para a transmissão da Covid-19. No final de semana, infelizmente, mais uma pessoa morreu na cidade vítima da doença. 63 mortes e mais de 2.680 casos confirmados. O município fecha o mês de agosto em risco alto. Somente neste final de semana, um óbito e três novas confirmações. Os dados são da Secretaria Estadual de Saúde, no painel Covid-19 do Espírito Santo, que divulgou o novo mapa de risco no último sábado. Na atualização, a grande vitória continua classificada como risco moderado para a transmissão do novo coronavírus. Apenas São Mateus e Piúma aparecem como risco alto. Dos 78 municípios, São Mateus é o único do norte capixaba que está nesta classificação. O óbito registrado no sábado foi de um homem de apenas 38 anos de idade, morador de Guriri. O homem foi internado no dia 24 de julho e foi diagnosticado com a doença no dia 5 de agosto. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, já são contabilizadas mais de 9.252 notificações. Dentre os casos notificados, 2.405 seguem em investigação e 1.900 já estão curados. E um acidente na rodovia Autovarino Duarte Santos, que liga o centro de São Mateus a Guriri, deixou duas pessoas feridas. Foi na noite deste domingo. Quem traz os detalhes é a repórter Nariane Lopes. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente envolveu dois carros de passeio. As duas vítimas foram encaminhadas para o hospital. Uma para o Roberto Silvares e a outra para a unidade particular da cidade. Obrigado, Nariane, pelas informações. Até amanhã. Vamos ver como abriu a semana o mercado do café. E daqui a pouco, depois do intervalo, você vai ver a orientação do médico, Dr. Fernando Pandor, falando sobre o dia do tabagismo, a importância de se livrar desse vício tão terrível. E confere também a coluna Saúde e Bem-Estar com a fisioterapeuta Adriane Monteiro. Até já. E volto agora com o nosso terceiro e último bloco. O Dia Nacional de Conscientização sobre os Riscos do Tabagismo foi no último sábado. Aqui em Linhares, o Núcleo de Atenção e Promoção da Saúde, o NAPS, mantém um programa específico e gratuito que ajuda pessoas que desejam se livrar do vício do cigarro. O médico do programa, o Dr. Fernando Pandor, reforçou o alerta. As doenças em que o tabagismo está relacionado são doenças geralmente ligadas ao aparelho cardiovascular e ao aparelho respiratório. Câncer da região, boca, nariz, laringe, estômago, pulmão, doenças respiratórias como enfisema, bronquite, quase sempre, quase 100% das vezes estão ligadas ao tabagismo. E o programa tem esse link. Primeiro, ajudar as pessoas que querem ajuda. É gratuito. Elas podem ser encaminhadas para o programa aqui do NAPS. Aqui elas serão recebidas pelo serviço social, serviço de atendimento ao programa, junto com a psicóloga, são feitas reuniões de esclarecimento, de ajuda. E também eles têm ajuda médica nos casos que for necessário, ajuda medicamentosa. Obrigado, Dr. Fernando, pela participação, pelas dicas, orientações dadas, né? Se você puder conseguir seguir os conselhos, é muito importante para a sua saúde, né? E para fechar, falando ainda em saúde e a coluna saúde bem-estar com ela, fisioterapeuta Adriane Monteiro. Olá! A gente cresce ouvindo. Sente-se direito, abra o peito, mantenha a coluna ereta. Com isso, sempre acreditamos que a má postura leva às dores nas costas e doenças. Na verdade, isso é um mito. Não existem evidências que comprovem a existência de uma postura perfeita. Realizar mudanças posturais, explorando o movimento em toda a sua magnitude, é muito mais eficiente na prevenção de dores nas costas que estratégias que insinuam uma postura rígida, estática ou correta. Os problemas surgem, em geral, por uma excessiva contração muscular involuntária associada à fraqueza muscular, que acaba favorecendo contraturas e consequentes dores. Vale atentar para as atividades viciosas que se prolongam por muito tempo, como, por exemplo, ficar horas na frente do computador. A orientação é sempre se movimentar, realizando trocas posturais constantes. A coluna vertebral é uma estrutura forte, robusta, capaz de mover e carregar diferentes posturas. Advertências comuns do tipo proteger a coluna pode levar a um medo e uma diminuição da mobilidade. O movimento é um remédio para uma postura saudável e uma vida sem ou com menos dor. Lembre-se, cuidar de si é um ato de amor. Obrigado, Adriane, pela participação. Excelente semana e até segunda que vem. Obrigado a você que acompanha nossas redes sociais, Facebook, Instagram, no YouTube. Reveja todo o nosso conteúdo, compartilhe e dê o seu like. O WhatsApp é o 996224547. TV Sim, canal do Espírito Santo. e até aí O chat é o nosso vídeo Olha reportagem E aí 3 Obrigado.